Olá, eu sou Murilo Melo, Product Genius no Rio de Janeiro, seu instrutor virtual. Essa nova X5, 50, motor V8, Security. X5 Security, blindagem de fábrica. Os vidros traseiros já são mais escuros, elas já vêm com o estribo, as saídas de ar na caixa de ar inteira. O vidro é de 19 milímetros, com as bolhas de ar no vidro traseiro e no para-brisa traseiro. Essas bolhas de ar, que são esses vidros duplos, ele deixa o carro mais leve e o impacto também não é tão grande no carro. X5, 50, Security, 2017. Pronta a entrega, esse é o cinza mineral, com confortiaces de fábrica, nas quatro portas, telas traseiras, Dupla, ar-condicionado, traseiro independente, DVD traseiro, entrada USB e entrada também para algum jogo. Saída de ar, condicionado independente, os bancos 40, 20, 40. Todos os ajustes normais, recolhimento do retrovisor, abertura e fechamento do porta-malas, trava das portas, Som Arman Kardon Professional, aqui você tem o Night Vision, porque tem uma câmera dianteira, Cruise Control, todos os ajustes, o carro já é Connect Drive, GPS online, Ele também já está vindo já, porque a Security vem com os botões de alarme, avisos sonoros, também. Security, as câmeras, câmbio de oito marchas, pacote completo. Como já todos já conhecem, o Security não tem teto solar, tá? Vou dar uma baixada aqui nos vidros, para vocês verem a espessura do vidro da Security. Um vidro de 19 milímetros, não é o 7 milímetros, atual, mas ele é 19, mas ele aguenta a mesma calibragem das armas que estão sendo utilizadas, 38, 9, 40 e 44, tá? 22 e 32 também são as armas mais antigas, tá? Fabricação, 2016, ajustes de memória, de banco, Essa é a X5, Security, 50, motor V8, 450 cavalos. Para quem gosta de um carro blindado, sem perder a qualidade, estamos aqui com a X5 Security, fabricação BMW, blindagem de fábrica. Todos os desenhos X-Line, que são as grades em tom prateado, os desenhos aqui, então... Um belo carro. Na minha concepção, a X5, para mim, é o melhor carro da linha. X5, com todos os detalhes para vocês. Continuem acessando o nosso canal, Murilo Melo, Product Genius, BMW. Continuem assistindo o nosso canal, youtube.com barra mais Product Genius.